Vamos lá, vamos para outro vídeo e se vocês não viram, não é, vou achar claridade melhor para vocês verem aqui, aqui está o motor, não é, aqui está, vamos abrir ele para encontrar o fusível dele, né, ver porque que ele está, não está funcionando, certo gente, tentando pôr uma luzinha aqui para vocês que possam enxergar melhor, certo, tirei os quatro parafusos, né, os dois parafusos, vamos continuar tirando, dê o seu like positivo e esteja por nós que estamos com vocês, certo gente, lê, veja na tela final os outros vídeos desse ventilador, né, problemático, ele só caiu, mas não opera, não volta, não está morto, não faz nada, certo gente, vamos ver direitinho, né, se vocês quiserem desmontar na sua casa é só vocês filmarem, que aí depois dá vocês vendo o filme conforme monta, né, para quem nunca montou, não vai ser muito difícil, beleza, e agora nós vamos partir para o banco, vamos partir para arrancar, abrir o motorzão, né, vamos ver. Aí papai, aí não vai, né, deixa eu ver se eu só venho mudar aqui, aí. Aí, aí, acertando, né, Isso aqui é muito milindroso, certo, gente? A gente faz mesmo porque gosta de fazer as coisas, né? Mas que é trabalhoso é, viu, gente? Muito trabalhoso. Vou virar o outro lado agora. Como nós vamos fazer? Esse lado está. Vou soltar primeiro, né? Que aí fica fácil demais poder tirar. Tchau. Tchau. Tchau.